Bom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma demonstração desse kit de iluminação portátil por luz solar. É um kit bem interessante, ele vem com um painel solar, vem com três lâmpadas e vem com uma base onde fica a bateria, também com algumas luzes ali. Eu vou mostrar aqui cada um dos itens que vem na caixa e como ele funciona. E vou dar um exemplo da minha utilização aqui. Ok, então vamos lá. Bom pessoal, essa aqui é a base onde fica a bateria, tá? Ela tem, além dessa lâmpada aqui, ó, ela tem essas duas lâmpadas aqui atrás e aqui um painel na parte traseira, né? Aqui é na frente, aqui é atrás, tem um painel aqui na parte traseira onde você pode fazer as conexões, tá? Então essa aqui é a base, que tem a bateria, ela é portátil, ó. Tem um peso, né, considerável, mas não é pesado. Porém ela não voa, né, com facilidade, tá? Ela fica aqui meio instável, talvez o ideal seja deixar deitado aqui, tá? Mas ela, ó, não é muito leve não, tá? Ela só não é estável aqui, tá? Por causa dessas, desses pezinhos aqui, ela é meio abaulada aqui, tá? Então talvez o ideal seja deixar deitado. É, ela veio, é, trincada, tá? Eu pus aqui uma fita isolante, Porque infelizmente o pessoal dos Correios aí, né, amassou a caixa aqui, ó. Provavelmente deixou cair ou jogaram a caixa. Mas isso não, é, não afetou a utilização dela. Tá tudo normal aqui. Esse é o modelo LK3101, tem um modelo que é o LK3102, que é mais moderno, mais atualizado, tá? Mas as diferenças são poucas. Bom, além da base, onde fica a bateria que vai funcionar aí pra, Para que as lâmpadas funcionem, né? Tem também aqui um cabo de energia pra você é carregar via rede elétrica. Tem também aqui, esse cabo USB pra você carregar celular. E tem aqui duas, na verdade tem aqui três lâmpadas, né? A outra lâmpada já tá instalada, eu vou mostrar onde eu instalei, tá? Vem essas duas e mais uma. É uma lâmpada específica, não é uma lâmpada comum. É de LED, é de plástico aqui, tá? Então, você tem que tomar cuidado com ela pra não estragar, tá? A conexão dela é esse, é esse pino aqui, tá? E ela tem também um interruptor aqui pra você ligar e desligar. E tem um cabo aí de quatro metros, tá bom? É um cabo bem grande. E o mais interessante é esse painel solar aqui pra carregamento via energia solar, né? Você deixa no sol e ele faz o carregamento aqui da nossa bateria. Então, vamos ver aqui atrás como que funciona, tá? Aqui nós temos um botão de liga e desliga aqui, que ele é puro aí simplesmente pra funcionar as lâmpadas, tá? Então, aqui ó, você pega uma lâmpada dessa daqui e conecta aqui, ok? Feito isso, você liga essa chave e ele mostra aqui que a bateria tá carregada, tá? Tá com todos os três LEDs acesos aqui. Eu vou desligar, ó. Apagou. Ligando. Todos eles acendem porque a bateria tá totalmente carregada. Ele vai apagando aqui à medida que vai descarregando, tá? E a lâmpada tá apagada, mas eu vou acender ela aqui, ó, usando esse botão, ó. Ela vai acender, tá? Como tá de dia aqui, né? Parece que ela é fraca, mas não é fraca. Ilumina bem, né? E gasta pouca energia. Ela tem três Wax, eu acho. Tá? Então é uma lâmpada bem fraquinha de LED, ó. Tem vários LEDs ali, tá? E aí você pode ou desligar a chave pra desligar a lâmpada ou desligar na chave geral aqui, ó. A lâmpada desliga, tá? Essa chave geral, ela é única e exclusivamente para as lâmpadas, ok? Aqui, você conecta o painel solar, tá? Aqui você conecta esse cabo pra carregar via energia. O painel solar, ó. Quando eu conectar ele aqui, vai acender essa luz aqui vermelha porque vai estar carregando a bateria, ó. E nem tem sol aqui. Tá na sombra, tá nublado aqui no caso, né? E tá carregando, tá? Então funciona muito bem, ok? Aqui é pra você carregar, é pra você conectar o cabo pra carregar um celular. Aqui, ó. Usando esta bateria, tá? Ele vem aqui com várias entradas aqui, várias conexões, né? No caso. Bem útil. Este botão aqui, acende esta lâmpada aqui, ó. É uma lâmpada bem forte, tá? Não se deixem enganar aqui porque está de guia. Mas ela é bem forte. Essas duas, você acende acionando esta alavanca aqui, ó. Pra frente, você acende uma. Pra frente, novamente, você acende as duas, tá? E é isso, cara. Agora eu vou mostrar na prática aqui o que eu fiz, né? O que eu utilizei. Isto aqui é ideal pra quem gosta de acampar, gosta de pescar, né? Vai pra um lugar que a energia elétrica é instável. E a grande questão, né? Será que dura bastante? Usando as três lâmpadas. A outra lâmpada está ali. Eu vou mostrar o que eu fiz, né? A minha utilização inicial desse equipamento é pra iluminar de noite. Durante a noite toda, né? Aqui na minha garagem, tá? Deixar uma luz acesa sem precisar usar energia elétrica. Apenas carregando com o painel solar, tá? A base, quando eu comprei, ela veio carregada 100%. Então, até hoje eu não utilizei carregamento via rede elétrica. Já tem uns três, quatro dias. E está funcionando normalmente. Vamos ali que eu vou mostrar o que eu fiz na garagem aqui. Bom, eu deixo essa lâmpada que veio aqui, tá? Passei o fio ali e coloquei ele lá naquela prateleira. Então, de noite eu pego isso daqui, ó. Coloco aqui ou aqui em cima, tá? Eu vou colocar aqui embaixo que é mais fácil de eu mostrar. O cabo da lâmpada já está aqui, ó. Então, eu simplesmente conecto a lâmpada aqui. Conectei a lâmpada, tá? E aí eu simplesmente ligo aqui, tá? Está carregada e está acesa, tá? Fica acesa a noite toda, tá bom? Eu ligo ela umas nove da noite, nove e meia. E dura perfeitamente até as seis da manhã, cinco e meia da manhã. Sem apagar nenhum desses LEDs aqui, tá? Nenhum deles. Então, no meu ponto de vista, é um sistema que é bem eficiente. Usando apenas uma lâmpada, duas. Vai durar aí a noite toda, tá? É claro, se você deixar aceso essa luz aqui, que ela é bem forte. E deixar aceso também as duas aqui, né? Aí vai ficar tudo aceso e com a lâmpada ali, né? É, eu acho que aí, né? Não vai durar muito tempo, né? Mas vai durar de forma até considerável numa emergência. Tá? Então, pessoal, é isso. Eu achei esse kit bem interessante, tá? Ele pode ajudar bastante no momento aí que tem a falta de energia elétrica. Você não vai ficar no escuro, né? Uma lâmpada, como vocês viram aí, aguenta oito, nove horas tranquilamente, tá? E a base, a gente, porque a bateria ali, ela também serve como iluminação, né? Então, se você quer iluminar um local escuro, quer olhar dentro do seu carro, quer olhar dentro de um lugar escuro, aquela base ali, por si só, já é bem interessante, pois a bateria dura bastante, né? Além da possibilidade, né? De colocar lâmpadas e carregar aí um celular, né? No caso de uma emergência aí, tá? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários qualquer dúvida que eu vou tentar responder. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!